Olá, salve, salve, pessoal! Tudo em ordem? Aqui o Tom, seu amigo que está conduzindo a disciplina de composto mercadológico e nem doeu já chegou ao fim, não é isso? Olha, nós estamos na quarta teleaula e essa disciplina trata de um conjunto de ferramentas que nós vamos utilizar para fazer o marketing, são os rudimentos do marketing, são aqueles conceitos básicos sobre os quais serão construídas todas as demais competências que você e eu precisamos ter para desenvolver o marketing de uma forma que ele funcione, que ele concorra para que aconteça o atingimento das metas, dos objetivos das organizações. Então, você já sabe que nós, quando falamos de composto mercadológico, estamos tratando de quatro grandes conjuntos de ações, de possibilidades. O produto, o preço, a praça, o preço e agora hoje, nesse nosso encontro, a gente vai falar de fato da promoção, daquilo que é a realização das ações de marketing e aquilo que é o objetivo dos outros P's anteriores e também em relação a justificar por que que a gente estuda esses outros P's. Então, você já sabe que a gente tem um P que, na verdade, é um P de oferta, não é um P apenas de produto, porque as ofertas podem se constituir de produtos e de serviços. Produtos com materialidade tangível e serviço intangível, sem materialidade, ou seja, sem uma existência corpórea. E outros, vários, no mínimo seis, sete características que distinguem um do outro, distinguem produtos dos serviços. Depois, nós estudamos o P de praça, que são todos aqueles intermediários responsáveis, ou também chamados canais de vendas, responsáveis por superar a lacuna de tempo, espaço, posse, propriedade entre quem fabrica e entre quem consome. E aí a gente viu que essa distância pode ser curta, pode ser longa, tem graus diferentes de concentração. Então, o segundo P, que é o P de praça, trata dos intermediários que vão fazer essa comunicação entre quem fabricou e entre quem vai consumir. E aí você estudou o varejo, que é aquele tipo de intermediário que tem contato com o consumidor final, e o atacado, que é um tipo de intermediário que não tem contato com o consumidor final. Chegamos depois aos preços. E você entendeu que uma abordagem somente em custo não é razoável. É uma abordagem incompleta. Uma abordagem estratégica, que seja abordagem de percepção de valor, do ponto de vista do profissional de marketing, deve ser uma abordagem que, além dos custos, e todos os custos fixos, diretos, indiretos, variáveis, essa abordagem também considere a concorrência e, principalmente, a percepção do que é valor para o cliente, utilizando-se de pesquisas e de outros instrumentos para obter as informações mais relevantes. Depois, ainda no P de Preço, a gente reconheceu que ele é o único que traz receita para dentro da empresa e, mais, que ele deve ser praticado considerando algumas estratégias de adequação. Preço geográfico, preço promocional, preço com descontos e concessões, discriminatório para mix de produto, preço para pacote de produtos. Enfim, além dessas estratégias, haverá momentos em que será necessário ou manter o preço como está, aumentar o preço ou reduzir o preço. Você conheceu todas essas perspectivas. Então, agora a gente chegou no P da promoção, que também não é só a promoção. Devia ser P, C, de Comunicação Integrada de Marketing. Porque tem a promoção, de vendas, a propaganda, a publicidade, eventos e experiências, relações públicas, tem marketing direto, assessoria de imprensa. O fato é que essa, acompanhando o nosso slide, olha aí, a competência da teleaula é conhecer os métodos e as técnicas do gerenciamento, da comunicação e da promoção. A gente vai estudar isso, porque a gente precisa conhecer o que é essa sim. Vamos ter que conhecer também quais são as mídias tradicionais e as mídias alternativas que, comumente, a gente utiliza nesse processo de comunicação. Vamos ver o conceito de propaganda, publicidade, promoção de vendas, venda pessoal, relações públicas e também quais são as características e as ferramentas que são utilizadas em cada um desses componentes da comunicação integrada de marketing. Gente, é isso. É para isso que a gente vai focar o fechamento da disciplina. Para que você conheça bem, agora, você já sabe da oferta, já sabe de como fazer essa oferta chegar até o consumidor, sabe as estratégias de preço. Agora, como comunicar isso para os nossos clientes? Nosso primeiro conjunto de informações é tratar sobre a comunicação de marketing. Comunicação de marketing nada mais é do que os meios que são utilizados pelos administradores de marketing, pelas empresas, para alcançar alguns objetivos, de informar os seus clientes da sua própria existência, de persuadir os seus clientes, de criar relacionamento com esses clientes, destacar atributos ou diferenciais, destacar-se da concorrência. Então, é para isso que serve a comunicação de marketing. Vamos acompanhar, então, o nosso material. A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas vão buscar, e aqui estão os objetivos da comunicação. Informar, convencer e lembrar os consumidores, de uma forma direta ou indireta, sobre produtos e serviços que essas empresas comercializam. E eu vou mostrar num grande resumo esquemático para você. Veja só, você está vendo aí, você vai acompanhar nesse slide, que de um lado a gente tem as ferramentas da comunicação integrada de marketing. E do outro, o que elas buscam? Em última análise, as ferramentas são utilizadas para criar o que nós conhecemos como brand equity. Brand equity é um valor adicional que os produtos, que os serviços, que as marcas adquirem e que se referem a um conceito positivo, um valor que esses produtos, marcas, esses serviços recebem em função da utilização das ferramentas da comunicação de marketing para alcançar os objetivos que estão aqui do lado direito. Então, voltando para a nossa matriz, eu vou ter propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas e assessoria de imprensa, vendas pessoais e marketing direto, todas convergindo para a obtenção do brand equity, que é esse valor adicional obtido por uma conscientização de marca que eu obtenho, pela melhoria da imagem da marca, pela indução de respostas às ações da minha marca, mas particularmente pela criação de um relacionamento. O que eu preciso? Eu preciso, com a minha comunicação de marketing, obter o que eu chamo de um cliente advogado da marca. Porque existem clientes esporádicos, clientes experimentadores, clientes que repetem até algumas vezes as compras, mas que são sensíveis às ofertas dos nossos concorrentes. Existem aqueles clientes que a gente diz que são fiéis. O cliente fiel ainda não é o melhor tipo de cliente. O cliente fiel é um cliente que sempre vem. Você fala, pelo menos uma vez por semana ele vem na minha empresa. Então, ele é fiel à minha empresa. Só que ele vai mais duas vezes numa outra empresa concorrente. Então, ele é mais fiel lá para outra empresa, embora não deixe de ser fiel a mim. Você entendeu? É fiel no sentido de que ele é constante em utilizar os meus produtos. O melhor tipo de cliente é o advogado da marca. É aquele cliente que, por conta da utilização das ferramentas da comunicação integrada de marketing, eu consegui estabelecer um brand equity com ele. Ou seja, uma relação dele com a minha marca. Porque aí ele vai, além de dar preferência, e ao invés de uma vez no meu, duas vezes no concorrente, ele vem todas as três vezes no meu, no meu estabelecimento, quando ele ouve alguém falar daquela indústria, daquele mercado em que eu estou operando, ele defende. Não, não, não vai nesse lugar não. Vai aqui nessa loja tal, porque essa empresa tal, ela tem isso, isso e aquilo. E aí ele vai mostrar o resultado daquilo que você obteve com a comunicação integrada de marketing. Que de fato, para você saber bem qual que é a definição da comunicação integrada de marketing, acompanhe. Então é um conceito de planejamento da comunicação de marketing que vai reconhecer o valor agregado desse plano abrangente que é capaz de avaliar os papéis estratégicos de uma série de disciplinas de comunicação. Então, para que que, vamos lá, papel estratégico. Qual a colaboração que eu obtenho da propaganda, da promoção, dos eventos, das experiências, da assessoria de imprensa, das relações públicas, da venda direta e do marketing direto. Bom, essas são as disciplinas da comunicação. As ferramentas da comunicação integrada de marketing. Bom, e aí a gente já pode ir se perguntando quais são as etapas para elaborar uma boa comunicação integrada de marketing. Existe o... é um método planejado, né? Então nós estamos aqui para aprender a fazer as coisas de forma estratégica. Então existe um conjunto de etapas para que a gente possa alcançar uma comunicação que seja eficaz. Uma comunicação que de fato dê resultados. E é por isso que você precisa conhecer cada uma dessas etapas. Veja só. Primeiro, eu tenho que identificar um público-alvo, não é isso? Eu tenho que identificar quem são os possíveis compradores dos produtos da empresa. Quem são os meus usuários atuais, aquelas pessoas que são influenciadoras. Quais são aqueles públicos específicos que eu estou procurando. Então essa é a nossa etapa 1. Vou determinar os objetivos. Pode ser uma conscientização sobre a marca, desenvolver uma intenção de compra. Pode ser para explicar para as pessoas algo que aconteceu com a minha marca, algum tipo de evento que eu preciso justificar. Então o objetivo, eu vou determinar o que é que eu quero alcançar. Depois, na fase 3, que é a fase da elaboração, eu preciso determinar o que dizer, quem vai dizer, não é como dizer isso corretamente, como dizer isso simbolicamente. Porque às vezes você não precisa de alguém verbalizando as coisas, você utiliza um outro tipo de símbolo. Eu me recordo que eu vi uma imagem de um carro funerário com uma plaquetinha daquelas que os pais põem bebê a bordo. De fato, bebê a bordo era uma campanha de conscientização sobre a necessidade do uso de cadeirinhas para as crianças nos bancos traseiros, os automóveis, que não precisou ninguém falar nada. Aquela imagem impactava um carro funerário preto grande com um bebê a bordo, dizendo, esse bebê que devia estar protegido, agora está morto aqui dentro do carro funerário. E prosseguindo aí nas outras etapas, eu tenho que selecionar quais são os canais de comunicação, se vão ser canais pessoais em que as pessoas, que duas pessoas ou mais vão se comunicar diretamente, ou canais de comunicação não pessoais, que vão incluir a intermediação de uma mídia, de um evento, de uma relação, de uma... algum tipo de interação com terceiros. Depois, é lógico que eu tenho que determinar quanto eu vou gastar, qual vai ser o meu orçamento. E eu vou apresentar para você quatro métodos aqui. Aqui na decisão do mix de comunicação, é o momento em que você escolhe se você vai fazer uma propaganda, se você vai fazer uma promoção de eventos, de vendas, se vai fazer relações públicas, qual o tipo de ferramenta que você vai utilizar. Muito bem? E lógico que você não pode ficar preso em um só. Se você puder utilizar e combinar mais de uma, vai ser melhor o resultado. E falando em resultado, gente, eu preciso sempre monitorar, fazer o gerenciamento dos resultados, a mensuração desses resultados, porque depois que eu decido, eu vou gerenciar esses resultados. Porque só se justifica um investimento em marketing se o resultado for maior do que você gastou. E aí tem o gerenciamento da comunicação integrada de marketing. Significa dizer o quê? Que se deu certo, eu mantenho aquele tipo de abordagem. Se deu errado, aí eu vou precisar fazer uma correção, mudar o percurso. E prosseguindo aí, para a gente ver o orçamento, eu posso utilizar o que eu tenho, tenho 50 mil. Vou usar 50 mil. Ou eu preciso determinar já um método que seja baseado em uma porcentagem das vendas, independente de quanto der. Se as vendas venderem bastante, eu vou ter bastante margem para investir em marketing. Se não, não vou poder. Método da paridade com o concorrente. É um método que diz respeito àqueles segmentos onde a concorrência é muito acirrada. É muito competitiva. Se meu concorrente faz, independente de quanto eu vou... O que vai determinar quanto eu vou gastar é empatar com o meu concorrente. Ou superá-lo, não é? Ou o método dos objetivos e tarefas. Eu tenho uma tarefa lá. Eu preciso, por exemplo, fazer um recall. Se eu vou fazer esse recall e vou ter que anunciar por obrigação legal em todos os canais de televisão, eu vou ter que gastar o que for necessário. Tá certo? Uma comunicação integrada de marketing precisa que uma mensagem seja veiculada de uma forma efetiva, de uma forma que dê resultados. Então, o que é que eu devo considerar? O que é que eu devo me perguntar quando eu estou elaborando uma mensagem? E aí existe um acrônimo, que é uma palavra formada com as iniciais de outras, que chama-se modelo AIDA. Cada uma das primeiras letras, dessas letras, representa um lembrete quando eu estiver elaborando a minha mensagem. Acompanhe. Então, o modelo AIDA é o seguinte, o A é de atrair a atenção. A minha mensagem tem que ser capaz de despertar os sentidos dos clientes. Mas não apenas despertar, preciso manter o interesse por tempo suficiente. Então, o I aqui é o de interesse. Preciso manter em tempo suficiente para que a minha mensagem seja capaz de sensibilizá-lo a experimentar ou utilizar o produto. Essa mensagem tem que ser uma mensagem que desperte esse desejo, que conduza a ação. Não é? Então, eu vou ter que pensar em atração, interesse, despertar desejo e o consumo. A ação. E aí, quando você estava vendo lá as etapas da comunicação eficaz, eu te apresentei que a gente precisa determinar o que deve ser dito, quem deve ser dito, como isso deve ser dito, e como dizer isso de uma forma simbólica. Então, são esses tópicos que você precisa considerar. O apelo da mensagem. Qual que vai ser o conteúdo dessa mensagem? Olha, nós vamos falar sobre a questão do nosso preço ser melhor que a concorrência. Então, o conteúdo vai ter que considerar isso. Agora, como a gente vai dizer isso corretamente, diz respeito à estrutura da mensagem. Já é a parte estrutural. É uma pessoa que vai dizer, é uma imagem que vai aparecer, eu devo atacar os concorrentes, não é? Eu devo manter-me com foco nos meus diferenciais. Você já sabe que a gente pode falar sem verbalizar. A gente pode usar um símbolo. Eu posso usar uma imagem que seja impactante. Vou dar outro exemplo de imagem impactante que eu já vi aqui. Eu vi uma imagem que aparecia uma criancinha, uma menininha chorando. E aí, uma arte que representava um monte de mãos sobre o corpo dessa criança. Dizendo, fazendo um alerta sobre a situação de abuso sexual de menores e vulneráveis. Essa coisa abominável, não é? Mas, veja, não precisou falar nada. Não precisou colocar uma criança, de fato, para externar aquilo que a criança sente. Colocou uma criança, uma imagem de uma criança de sofrimento em mãos sujas sobre o corpo dessa criança. Falou tudo, né? Já foi o suficiente para despertar o objetivo daquela mensagem, que é despertar a ojeriza, o repúdio e a repulsa a esse tipo de atitude. Então, isso diz respeito a como dizer simbolicamente. Às vezes, você coloca uma cor, uma única cor. Vamos lá, você está querendo falar sobre a segurança pública. Aí você coloca sobre o trânsito, a violência no trânsito. Aí você coloca um carro e, de repente, fica tudo vermelho. Dá para você fazer um tipo de associação de que aquele carro levou a uma situação em que houve sangue. Percebe que dizer simbolicamente é isso. E, para finalizar esse slide ainda, quem deve dizer? É uma pessoa, é uma criança, é um formador de opinião, é um avatar, um bonequinho, é uma animação. Então, isso diz respeito às mensagens. E as mensagens nos requerem que utilizemos das mídias. Como é que a gente veicula? Então, as mídias, na verdade, gente, são os veículos. O que são esses veículos? É a forma como essa mensagem que foi planejada para despertar atração, interesse, desejo de conduzir a ação, em que você pensou no conteúdo e no formato, na estrutura e na forma simbólica de dizer a mensagem. Agora, você precisa colocar isso para funcionar. Você precisa tornar isso prático. E aí a gente vai encontrar as mídias tradicionais. Rádio, televisão, jornal, revista. São mídias que funcionam muito bem, têm coberturas diferentes, áreas de abrangência diferentes. Porém, a gente precisa destacar que essas mídias são mídias de uma única via. Então, você, como profissional de marketing, vai fazer todos esses passos e vai lançar isso no ambiente. O problema é que essa mídia é de uma única via. Hoje em dia, nosso ambiente todo está permeado pela utilização de mídias de vias mais complexas, que vão e vêm, como as mídias alternativas. Vamos ver aí no slide quais são? Então, a gente já tem hoje todas as mídias pela internet, novas mídias criadas com desenvolvimento, tais quais as redes sociais. Qual que é a diferença? Pensa, essas mídias são mídias de comunicação bilateral, são produzidos efeitos. O seu cliente, se ficar insatisfeito, ele faz uma postagem e isso viraliza, você vai sair prejudicado. E aí temos outros exemplos de mídias alternativas para você ver também. Pode ser feito em saquinho de pão, em papel descartável, em mesa de restaurante e lanchonete, janela e porta de ônibus, bicicletas, portas e paredes de banheiro, tudo isso com o objetivo de alcançar a conscientização do público-alvo sobre a existência da sua marca, seu posicionamento, a criação e a manutenção da sua imagem, estimular respostas, por exemplo, aumentar o número de vendas, mais particularmente, criar brand equity, que são os relacionamentos entre a empresa e o público-alvo. Agora nós vamos partir para o estudo de cada uma dessas ferramentas que compõem o P de promoção. Agora é a hora da gente ver, de forma mais analítica, cada uma dessas ferramentas que eu vou utilizar, os meios. Então vamos lá observar quais são. Começar a falar de publicidade e propaganda? Então vamos falar primeiro da publicidade aqui. As origens da publicidade são lá na Antiguidade Clássica, lá na época da Grécia, sabe, na época dos romanos, lá atrás, os primeiros sinais de publicidade foram encontrados em tabuletas na área de Pompeia, para anunciar combate de gladiadores. Já com relação à propaganda, sabe quem foi o precursor da propaganda? A Igreja Católica, para disseminar o catolicismo lá no século XVII. Você viu que eu estou me referindo à publicidade e propaganda de forma diferente? O principal objetivo da publicidade é informar sobre características de produtos e serviços que têm o objetivo de alcançar a venda. Então publicidade tem sempre um objetivo comercial. Publicidade tem a ver com venda. Mas nem sempre a sua comunicação integrada de marketing, ela é voltada para a venda exclusivamente. A gente tem a propaganda, que é qualquer forma paga de apresentação não pessoal, que vá promover as ideias, bens ou serviços de uma determinada marca. E são uma maneira bem lucrativa de disseminar as mensagens, desenvolvendo uma preferência ou informando as pessoas sobre determinado aspecto. Existe propaganda informativa, que não é para vender. Uma propaganda do governo falando sobre a necessidade de manter o distanciamento social. Ela não é para vender. Ela é para conduzir um tipo de comportamento. Então é nisso que eu falo para você que é diferente da publicidade. Então se o governo estivesse querendo vender ele próprio, as suas máscaras, vender a sua vacina, seria publicidade. Mas quando ele está apenas instruindo, trazendo ali a apresentação de normas de comportamento, de conduta social que vão facilitar uma determinada situação, ele está fazendo propaganda, porque não está voltado diretamente para as vendas. E alguns autores, inclusive, apresentam alguns quadros esquemáticos sobre a diferença entre publicidade e propaganda. Eu peguei um deles para que você possa ter no seu material. Acompanhe. Então a propaganda vem do latim propagare, no sentido de persuadi. É paga, planejada. Quem decide fazer a propaganda é a organização. E os principais objetivos são informar, convencer e reforçar. Por exemplo, que alguém fez uma boa compra. Ela sempre está identificada com aquele que a elaborou. E pode ser controlada. A publicidade vem do latim públicos. Ela pode ter custo zero, porque, por exemplo, quando viraliza alguma coisa que você postou, aquilo ali não tem custo para você. Ela é eventual ou planejada. Na verdade, ela é uma decisão da mídia. Não é da organização. Você faz a comunicação da mensagem. Se ela vai ter repercussão ou não, é uma decisão da mídia. Então aqui, a publicidade é uma informação de vendas, sempre voltada para a venda. Pode não ser assinada e a gente não tem controle. É o efeito. Eu não tenho total controle sobre o efeito de algo que eu comuniquei. Na propaganda, eu vou buscar esse controle de uma forma mais efetiva. Muito bem. A propaganda, então, ela pode ser uma forma realmente muito rentável de você cumprir alguns objetivos. Você pode informar, você pode convencer ou persuadir as pessoas e você pode fazer o reforço. Pode, inclusive, fazer a lembrança. Se você perceber bem, você vai ver que tem imagens, takes da Coca-Cola em tudo quanto é tipo de filme. Às vezes, o filme em preto e branco, os caras dão um jeito de colocar uma imagem colorida. A única coisa colorida que tem no filme, às vezes, a gente nem percebe isso. É uma geladeira da Coca-Cola num boteco, lá num barzinho que o cowboy entrou, por exemplo. Você entende? Propaganda de lembrança é você, às vezes, até sem perceber, estar sempre sendo submetido a mensagens de uma determinada marca. Isso vai ficando gravado no seu inconsciente. Quando você assiste uma corrida de Fórmula 1, você não vê um monte de marcas sendo apresentadas? É uma propaganda de lembrança. Não está havendo nenhuma comunicação direta de alguma mensagem daquela marca. É o fato dela estar ali para você se lembrar de que ela existe e associá-la a um determinado tipo de mercado. Portanto, observe aí. A propaganda é uma forma rentável de disseminar mensagens. Aquilo que eu disse, né? Desenvolver preferência, instruir pessoas. E esses objetivos podem ser classificados como informação, persuasão, reforço ou lembrança. Então, vamos lá. A propósito disso que eu falei. O que a propaganda informativa busca? Ora, conscientizar e dar conhecimento que agora a gente tem uma marca, uma marca nova ou uma marca antiga que está se reposicionando. Persuasão é convencimento, é convencer as pessoas a comprarem a nossa oferta, produto ou serviço. Lembrança, desenvolver preferência de uma marca a longo prazo e ainda tem uma possibilidade que é a propaganda comparativa que estabelece superioridade de marca. Veja, a Nissan, a Nissan é uma marca de automóveis que gosta muito de fazer isso, ela provoca as demais. Tem um vídeo que chama Hilux e Maloc, em que a caminhonete da Nissan, a Frontier, ela aparece em destaque e depreciando as qualidades dos atributos da Amarok e da Hilux. Amarok e da Vox, Hilux e da Toyota. Ela faz uma comparação mostrando as fragilidades do concorrente e os benefícios dos atributos da própria marca. E ainda aquela de reforço que você pode observar aí no final do slide, convencer os atuais compradores, objetivo que eles fizeram a escolha correta. Nós podemos afirmar, em síntese, que a propaganda pode ser agrupada sob cinco perspectivas. A missão define quais objetivos vão ser alcançados pela propaganda. Então, aqui, a missão é o objetivo daquela propaganda. O M de moeda é o orçamento determinado para a concepção daquela atividade de propaganda. A mensagem é o que você quer comunicar. A mídia é o veículo. Internet, televisão, rádio, jornal. E a mensuração? É a verificação. Você vai verificar se aquela propaganda valeu a pena. Se ela deu mais lucro do que o investimento que foi necessário para que ela pudesse ser conseguida. Então, veja que sobre o P, a primeira parte do P de promoção, que, na verdade, é uma comunicação integrada de marketing, já está apresentado aí para você. Falamos de propaganda e falamos de publicidade. Vamos ainda falar de promoção, de eventos e experiências, relações públicas, assessoria, marketing direto, venda direta. Está certo? A primeira situação problema da nossa teleaula é a seguinte, gente. Vamos ver aí no nosso slide. É preciso saber o que é, de fato, um processo de comunicação e que recursos e ferramentas podem ser adequados para a gente aplicar nos nossos empreendimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, na verdade, o P de promoção dos quatro P's não é apenas promoção, é sobre uma comunicação integrada, um conjunto articulado e que se caracteriza como um meio pelo qual certos objetivos estratégicos da organização serão alcançados por meio do marketing, das ferramentas de marketing voltadas para a comunicação com os nossos clientes. Então, acompanhe aí a definição de sim. Comunicação integrada de marketing é um conceito de planejamento de comunicação que reconhece que existe muito valor num plano tático, estratégico, operacional que seja abrangente, que vai avaliar como essas disciplinas da comunicação podem ser utilizadas. Então, para que isso aconteça, a gente precisa planejar. Comunicação integrada de marketing não é uma atividade feita de qualquer jeito a esmo. Tem que haver um planejamento. Isso implica em pensar todos os quesitos que vão ser considerados para que a gente tenha uma mensagem adequada. Uma mensagem adequada é aquela em que foi determinado antes dela ser construída o que vai ser comunicado, quem é o público-alvo e por que que essa mensagem é oportuna. então tem que pensar também como, quando, onde e quem é que vai veicular essa mensagem para quem que ela vai ser entregue e transmitida. O terceiro passo é elaborar um documento. Não pode ser uma coisa de boca para fora. Tem que ser uma ação formal. e esse documento deve ter um conteúdo, uma estrutura e uma organização que permita que as informações necessárias para a execução da comunicação seja disponibilizado para os tomadores de decisão. No caso, nós que estamos trabalhando com a promoção. Um quarto passo é que esse plano deve abranger as disciplinas de comunicação. Veja que isso aqui, disciplina de comunicação, é um sinônimo para mix de comunicação. Ou seja, a combinação da propaganda, da promoção, da publicidade, dos eventos, que vai reunir, de fato, esse conjunto de disciplinas aqui. Então, quando você ouvir ou ler essa questão do que são as disciplinas da comunicação, nada mais é do que são essas ferramentas que compõem a grande ferramenta geral. Então, disciplinas de comunicação são propaganda, promoção, eventos de experiências, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing direto, vendas diretas. tudo isso são as disciplinas. Você vê que o que a gente está querendo resolver, a forma como a gente quer resolver a situação do problema é destacando que é necessário planejar, que o marketing não pode ser feito de forma pouco profissional, porque daí os recursos investidos não vão se traduzir em resultados para a organização. Continuando aí nas nossas etapas de uma comunicação integrada de marketing, nós vamos poder utilizar uma única mídia ou mídias distintas. Como você já conhece, elas vão ser classificadas como mídias tradicionais e mídias alternativas. Então, aqui as tradicionais, TV, rádio, vamos colocar um exemplo aqui, TV. E as mídias alternativas? Facebook, uma rede social. ou ainda um saquinho de pão. Também é mídia alternativa. Preciso considerar tudo isso. Então, praticamente, tudo que diz respeito a uma marca, a um produto ou um serviço, tudo isso já é por si só uma forma de você comunicar alguma coisa. Então, se você tem um pessoal extremamente gentil no atendimento, você está comunicando alguma coisa para o mercado. Se você tem instalações muito bem iluminadas, amplas, arejadas, limpas, você está comunicando algo, a mensagem que você está passando, olha, essa é uma empresa que se preocupa com a qualidade. Você percebe, então, que cada interação, cada ponto de contato que você tem com o cliente também deve ser considerado na sua comunicação de marketing. O horário, ser uma pessoa que cumpre os horários pactuados, todas, por exemplo, a prestação de um serviço, tudo isso é um ponto de interface, veja só. Então, isso pode melhorar para pior, melhorar ou piorar, não é, a imagem da nossa marca. A gente quer construir, alterar ou fortalecer. Isso tem que ficar na mente do nosso cliente. Então, para que isso aconteça bem, eu preciso considerar todos os meus pontos de interface com o cliente, além de uma boa comunicação de marketing. e finalmente, eu quero te destacar uma coisa, cuidado. Quando a gente estiver elaborando nossa comunicação, a gente tem que se preocupar com as questões e aspectos éticos. Existe um conselho de regulamentação que está de olho naquilo que a gente faz. Então, tem alguns passos aqui que você deve considerar. Essa é uma dica boa. Se a sua mensagem for causar polêmica, tem que ser o mais sutil possível. Então, você não pode desprezar ninguém, minorias ou uma situação da sociedade. cuidado com esse excesso de zelo. As minorias estão sempre procurando, patrulhando a propaganda para ver se ela tem alguma coisa de incorreto. Discuta com cuidado os objetivos da campanha e para quem ela vai ser submetida. E antes disso, faça um teste, gente. Submeter a campanha previamente a diferentes grupos que possam eventualmente se sentir afetados com isso. E aí, nossa solução problema está resolvida. agora, eu gostaria de salientar para você o seguinte, nós temos que nos enfrentar, promover um enfrentamento com os problemas que a empresa tem, com os objetivos da empresa, que lance mão da melhor maneira possível dessa nossa comunicação integrada de marketing. Obrigado. 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 Como a gente te apresentou a propaganda aí, junto com a publicidade, eu quero que você assista uma propaganda espetacular, sensacional, no vídeo a seguir, depois eu volto para comunicar para você quais são os atributos que chamaram a atenção nessa comunicação. O que é isso? Rodemão! Rodemão! Podem! Hora de voltar pra casa, criança. Hora de voltar pra casa, criança. Hora de voltar pra casa, criança. Certamente assistiu que esse seriado era um desenho que ele nunca terminava, porque as pessoas sempre encontravam algum problema pra voltar pra casa, os heróis do filme. Então, quando a Renault lançou o Quid Outsider, que queria dizer que era um carro mais voltado pra você utilizar em situações fora da situação urbana, ela fez uma associação do produto com algo que estava na lembrança e no coração das pessoas que são o seu público-alvo. Esse público de 35 a 45 anos. E mais, hein? Veja, eles tiveram um cuidado muito grande em escolher a locação. Eles foram pra uma província chamada Salta, na Argentina, porque era muito semelhante ao cenário que tinha no desenho original. Escolheram um casting, que é o elenco, mas muito parecido mesmo com os personagens do desenho original. E fizeram, inclusive, um investimento grande em CGI, que é a computação gráfica, que é o desenho do unicórnio e o desenho do dragão. Veja que eles pegaram esse universo e conseguiram associar esse universo de dificuldade e um problema insolúvel, que era a volta pra casa desses adolescentes, dessas crianças, e colocaram o produto deles como produto solucionador, que é uma coisa que a vida inteira nunca acabou esse seriado, porque eles nunca voltaram pra casa. A Renault foi lá e se apropriou desse fato e colocou o seu carro como a solução pra resolver um problema insolúvel. Genial, sensacional isso, uma propaganda bem elaborada. Foi muito bem pensada, houve todo um planejamento estratégico pra que isso viesse a acontecer. A comunicação integrada de marketing tem disciplina, se utiliza de disciplinas da comunicação utilizadas em conjunto ou separadamente. Você já conhece a disciplina propaganda. Agora, nós vamos tratar da disciplina promoção de vendas. O que é essa disciplina? O que é essa forma que a gente tem pra potencializar a nossa comunicação integrada de marketing? Então, a promoção de vendas pode ser definida como uma ferramenta que foca em ação de marketing que tem o objetivo de ter algum tipo de impacto sobre o comportamento do cliente. Qual que é o impacto principal? Ora, levar o cliente à decisão de compra. Mas não é o único tipo de propósito. Esse não é o único propósito. Então, o que é essa promoção de vendas? Eu posso desencadear uma reação desejada no meu cliente. Eu posso fazer uma promoção para vender, eu posso fazer uma promoção para atrair o cliente, para conhecer as minhas instalações. Então, há vários objetivos. E ela pode ser, então, definida como um conjunto de ferramentas muito voltadas para o incentivo. Agora, note aqui, isso é uma característica bem particular das promoções de venda. Elas têm um prazo definido, que costuma ser um prazo curto. Não é um prazo que costuma ser muito longo. Isso é interessante, porque diferencia das estratégias de desconto, porque essas são de curto prazo. E, normalmente, esse incentivo é para que uma compra aconteça de forma mais rápida ou em maior quantidade da oferta que nós estamos colocando para o mercado. Então, quando eu tenho, por exemplo, algum problema de estoque, que eu estou com muito estoque e guardado na minha empresa, estoque gera custo. Eu vou melhorar o preço para o cliente, vou fazer uma promoção de vendas, por exemplo, vou incentivar o cliente a comprar dois e ganhar o terceiro produto. Eu vou fazer essas ações de modo a que a resposta do cliente seja encarada como uma resposta ao incentivo que aquele evento temporário produziu. um desconto no preço, levar dois por um, pagar dois e levar três. Então, isso tem aí a ver com a gênese da utilização da ferramenta promoção de vendas. E ainda, continuando aqui nas nossas explicações, a gente precisa considerar que, quando o foco é no consumidor, normalmente, a gente está querendo alguns objetivos. Como você já sabe, compra em maior volume. Eu faço uma promoção de um preço melhor para quem compra cinco produtos. É muito comum você ver isso no atacarejo. Se você se deslocar, por exemplo, para um atacado, desses que permitem a compra de pessoas físicas individuais, você vai ver que você compra... Se você levar uma unidade, o preço é X. Se você levar o pacote, a caixa fechada, com várias unidades, ou a partir de duas, três, de cinco unidades, o preço já cai bastante. Isso é uma definição de uma promoção. Um incentivo, normalmente, para que haja uma compra em maior volume. E ainda, a gente pode fazer uma promoção levando as pessoas a experimentarem e degustarem um produto que nunca o adquiriram ainda. Posso atrair clientes que não sejam totalmente fiéis às marcas concorrentes. Você lembra que eu te falei? Eu já adiantei na nossa teleaula que, às vezes, um cliente que é fiel a mim, não é totalmente fiel a mim. Ele é fiel porque ele vem, sempre ele está repetindo a compra comigo. Mas ele faz uma comigo, duas com o outro, três com o outro, e sempre está repetindo com todos. Então, ele é fiel? A mim é, porque ele sempre vem. Mas ele não é totalmente fiel. Então, quando eu faço uma promoção, eu consigo fazer a captação desses clientes que não são totalmente fiéis às outras empresas e posso torná-lo um cliente advogado da minha marca. Então, isso é bastante relevante. Promoção serve para isso também. E o ideal é que essas promoções, o objetivo principal dessas promoções, exerçam um impacto de curto prazo nas vendas. Que isso aconteça de uma forma célebre, rápido. Porque, justamente, a promoção não pode continuar indefinidamente, porque ela reduz a margem de lucro de quem está realizando. Eu estou procurando alcançar um determinado objetivo, mas eu estou diminuindo a minha margem por aquele período. Então, ela não pode se estender durante muito tempo. E o resultado dela tem que ser sentido logo. Então, eu preciso... Vamos imaginar que eu comprei um equipamento para a minha indústria e eu tenho uma parcela muito substancial para pagar desse equipamento que eu comprei. Essa parcela muito substancial vai exigir um caixa alto que eu não tenho. Um dinheiro que ainda não entrou no meu caixa. E aí, gente, eu preciso fazer esse caixa. Como? Faço uma promoção, mais gente compra, tem um poder de atração maior e aquela obrigação que eu tenho vai poder ser respondida. Certo? Então, vamos ver quais são os tipos de ações de promoção que a gente pode executar. Acompanhe aí. Dá uma lida nesse slide. E aí, gente. Uma das coisas mais legais que tem nessa ferramenta, nessa disciplina do P de promoção, é que a gente está muito familiarizado com tudo isso que você leu, não é? Eventualmente, se você der uma passada no mercado, você vai ver que isso está acontecendo agora, nesse instante. Então, observando aí no slide, a gente está muito familiarizado com as amostras grátis, com os brindes, com os cupons de desconto, as demonstrações. Quantos de nós já não foram no mercado e fomos convidados a experimentar alguma coisa? Essa experimentação gratuita. Mas a promoção pode ser uma garantia estendida, um reembolso de dinheiro pós-venda. Acontece muito quando você compra impressora. Você compra impressora e depois ganha um bônus para você comprar os cartuchos quando precisar trocar. Mas tem programa de fidelidade, promoções combinadas, promoções cruzadas, sorteio. São promoções também os displays e as demonstrações que acontecem nos pontos de venda, gente. Então, veja que é bastante interessante e essa disciplina da comunicação é uma disciplina com a qual a gente está bastante familiarizado. A disciplina em foco para a gente agora são as vendas pessoais e as relações públicas. Bom, o ato de vender ele é fundamental para qualquer empresa e é muito importante que exista planejamento da força de vendas. Em grande parte dos casos, a força de vendas é responsável pela imagem da própria marca, da própria empresa junto aos seus clientes finais. A força de vendas precisa ser bem treinada. Tem que ter um treinamento inicial que familiarize o vendedor com a empresa, sua história e os produtos que ela comercializa e depois um treinamento de reciclagem que vai ser feito quando identificada alguma necessidade pontual no decorrer do trabalho dessas pessoas dentro da nossa organização. Então, é importante que a força de vendas esteja preparada e seja remunerada de forma adequada. Normalmente, existem algumas formas de remuneração. Um salário fixo que normalmente é pequeno, daí comissões sobre as vendas, tem programas de benefícios e programas de ajuda de custos para esses vendedores. Quanto mais bem treinada for uma força de vendas, também mais motivada ela é. Sabe por quê? Porque uma força de vendas bem treinada, ela sabe que o resultado para o vendedor, o vendedor sabe que o seu resultado vai ser maior. Com treinamento, ele sabe que ele ganha mais. Então, o vendedor gosta de treinar. Ele está sempre interessado em desenvolver esses treinamentos. Muito bem. Vamos, então, ver quais são as características das vendas pessoais. Que inferno. O que é tudo? O que é o diz que o desses slides, você já percebeu que as vendas são uma coisa muito antiga, né? É uma ferramenta que vem sendo desenvolvida há muito tempo. Então, há uma expertise, um know-how do vendedor. O vendedor precisa ter um determinado perfil para que ele desenvolva essa integração. E é muito importante que ela seja desenvolvida de forma profissional. Vamos continuar, então, nossas reflexões sobre as vendas. Quais são as características das vendas pessoais? Muito bem, as vendas pessoais, elas têm uma interação pessoal, não é? Um relacionamento imediato e interativo. Por ser pessoal, ela proporciona um aprofundamento, um relacionamento profissional que pode, inclusive, se transformar numa amizade mais profunda. E as respostas? As vendas pessoais fazem com que o comprador sinta, de certa maneira, obrigado a comprar após ouvir a argumentação do vendedor. Isso aqui é um aspecto psicológico importante das vendas pessoais, porque, às vezes, as pessoas acabam comprando, realizando a compra, em reconhecimento ao esforço e à insistência, à dedicação do vendedor. Pode ser que, se não houvesse a presença física de alguém ali para convencer, a pessoa adiaria a compra ou não. Mas, em função daquela interação, do esforço percebido, a venda acaba se efetivando. E, prosseguindo, o profissional, já falei isso, né? O profissional de vendas é a imagem da empresa. Para os clientes, veja só, conversar com o vendedor é a mesma coisa que está conversando com a empresa. Você vê a importância do treinamento? Ele é o principal ponto de contato. Ele personifica a empresa para o cliente. Ele é responsável pela imagem que se vai ter da gente. Então, o destaque é o treinamento. Quanto mais bem treinada for a força de vendas, melhor será a imagem que ele vai projetar. Tá certo? Que isso fique, assim, bem fixado para a gente, em relação ao que a gente está tratando. Já falamos das vendas pessoais. Existe uma outra disciplina muito importante, que é a seguinte, veja só, as relações públicas. O que são relações públicas, professor? São, olha, uma disciplina muito importante, porque elas vão propiciar a construção de uma alta credibilidade. Eu vou me utilizar de matérias e artigos em jornais, em revistas, para falar a respeito, para dar testemunhos a respeito daquilo que eu estou comunicando. Então, é muito importante que as relações públicas sejam utilizadas na comunicação corporativa. Existe na relação pública, inclusive, um componente interno, que a gente chama de endomarketing, um marketing para dentro. Existe uma relação das relações públicas, também para dentro da empresa. O fato é que o que se busca com as relações públicas é que a empresa seja compreendida. É que ela faça a explicação dos objetivos, das ações, da razão de ser, da existência da empresa, tanto para um público externo, quanto para o público interno. Desenvolver algum tipo de comportamento a partir da compreensão de onde a empresa quer chegar. E isso, as relações públicas vão fazer essa comunicação desses objetivos. E ainda, prosseguindo, nós vamos ver que as finalidades delas são apoiar promoções corporativas de produto e de construção de imagem. Tem um papel fundamental aqui, gente, as relações com a imprensa. Então, as relações públicas vão tratar, por exemplo, do caso de uma crise que, por eventualmente, a imagem da marca passe. Vamos considerar assim, nós temos uma empresa que vende autopeças e aconteceu um acidente que levou a óbito um motorista depois de ele ter comprado uma peça da nossa empresa, colocou no veículo e isso deu um problema sério. aconteceu com a Ford, tinha um SUV da Ford chamado Explorer e ele usava um pneu, um tipo de pneu que começou a provocar muito acidente. O pneu foi desenvolvido por uma marca de pneus, mas foi, estava presente num veículo da Ford. E esse Ford Explorer foi o responsável por vários óbitos. Causou um impacto negativo tremendo para a imagem da Ford. E foi a equipe de relações públicas que foi lá para convencer de que a responsabilidade não era da Ford, mas que ela ia se, ia cumprir com as obrigações relacionadas com aquele evento. E ainda as relações públicas são os responsáveis por fazer lobby, por fazer uma aproximação com públicos que sejam de interesse da empresa, como o governo, como alguns legisladores. Então veja que é fundamental que a gente conheça todas essas ações de relações públicas. Ela serve para o lançamento de novos produtos, para mudar o entendimento de um produto que já existe, desenvolver interesse, também vai influenciar grupos-alvos específicos e defender o caso que eu te mostrei aqui, te dei o exemplo da Ford, defender os produtos que enfrentam o descrédito público. Há uma disciplina de marketing que é muito bacana, muito boa de ser utilizada porque ela, de fato, produz resultados bem importantes, que são os eventos e as experiências. Eu vou te dar um exemplo que é da nossa região aqui, mas aqui é um exemplo bem legal. Nós temos na região sul do Brasil uma das maiores construtoras, a construtora Plaeng. Toda vez que a construtora Plaeng faz o lançamento de uma nova oferta, um novo prédio, um residencial, um condomínio, um conjunto, ela faz uma festa e nessa festa ela investe bastante na comida, na bebida, na decoração, na música. é que ela cria todo um cenário de sofisticação e de qualidade que vai produzir nos clientes potenciais que vão eventualmente investir naquele imóvel um efeito que conduz à ação. Então, o evento e a experiência leva à experimentação, leva à possibilidade de interface, serve para atrair, serve para convencer, serve para impressionar. Outro caso, outro exemplo, quando, por exemplo, há o lançamento de um veículo fora de terreno que a empresa que está lançando o veículo constrói uma pista com obstáculos e deixa um carro lá para a test drive e convida as pessoas para experimentar. Isso é um evento, isso é uma experiência. Quando algumas empresas selecionam alguns de seus clientes para fazer uma viagem para conhecer eventualmente o parque fabril da empresa, o local onde são produzidos, as pistas de testes de um veículo, por exemplo. Isso também acontece, é um evento e uma experiência. Cria fidelidade, cria contato, cria interface, está certo? Então, vamos lá para mais reflexões sobre isso. Eventos e experiências são um conjunto de atividades patrocinadas pela empresa que buscam o quê? O que eu posso associar? interações. Eventos e experiências buscam interações. Então, essa estratégia possibilita que a marca conheça e interaja com os seus consumidores. Isso aqui tem uma dissimulação do apelo de venda. É lógico que o evento de experiência é para vender, mas não parece uma abordagem de venda tão direta. E o público costuma aceitar melhor isso, sabe? Lógico que são eventos planejados, grandes inaugurações, shows patrocinados por determinadas marcas, exibições, e vão comunicar essas mensagens a esses públicos. Nesse local, as pessoas consomem as marcas por meio da experimentação e criam, essa experimentação cria proximidade. promove relacionamento. E isso faz toda a diferença. De forma sintética, eu vou apresentar para você quais são os objetivos dos eventos e experiências. Veja só. Criar identificação com o mercado-alvo ou com determinado tipo de vida. Aumentar a conscientização do nome da empresa ou do produto. Criar ou reforçar as percepções do consumidor quanto à marca. Veja, eu dei um exemplo para você aqui de uma pista de testes, né? Então, vamos pensar assim, é muito importante nos veículos fora de estrada o ângulo de entrada, que o para-choque não seja muito baixo para que o veículo consiga fazer aclives acentuados sem bater à frente do carro. E aí eles comunicam, olha, nossos carros têm tais dimensões, mas isso não fica muito claro na cabeça das pessoas. Aí eles fazem uma pista com um aclive muito acentuado, uma subida muito grande e colocam as pessoas para experimentar. Vai surpreender as pessoas, vai justamente reforçar essa percepção do consumidor a respeito da marca. E os eventos experientes servem também, como você está vendo, para expressar compromisso com a comunidade ou com as questões sociais. quais são os tipos? Ah, é fácil, né, gente? Visita, concurso, exposição, feira, salão, mostra, encontro, lançamento, inauguração, show. Então, os tipos de eventos e experiências podem ser na categoria eventos folclóricos, culturais, sociais, artísticos, científicos e até esportivos. Tem que considerar que o tema, o local e as atrações desse evento podem variar conforme o objetivo abordado, conforme o tipo de evento e conforme a classificação daquilo que você está observando. Então, você teve aí uma apresentação do que são os eventos e experiências. Agora, tem mais uma disciplina de marketing que a gente vai ver ainda nesse momento, que é o marketing direto. Vamos ver o que ele significa. Como o próprio nome diz, é o uso de canais diretos para chegar ao consumidor oferecendo os seus produtos e serviços sem os intermediários de marketing. Sem propaganda, por exemplo. Propaganda tem intermediário. Então, vamos ver lá que tipo de marketing direto. A mala direta, aquele folder que você manda para a casa do cliente, os catálogos, as ligações de telemarketing, a TV interativa, os quiosques que você coloca nos shoppings, nos supermercados, os sites, as ligações telefônicas, o uso do M-commerce, ou mobile commerce, que é o comércio realizado com os dispositivos móveis. Tudo isso faz com que o marketing direto atinja o consumidor diretamente por meio da publicidade. Então, como você viu, mandar e-mail, entregar um folheto num comercial, num semáforo, chama o Take One, a carta comercial. Essa estratégia de marketing, entre outros, vai possibilitar à empresa fazer uma opção. Ela é bem segmentada, você pode escolher para quem que você vai entregar, não é isso? Ela tem uma outra característica que é o custo mais baixo. Então, veja, o marketing direto, ele tem uma possibilidade de uma grande seletividade do público-alvo. Se é você que faz o contato direto, é diferente. Se faz o propaganda na televisão, você tem um público que você quer atingir, então você escolhe o horário. Mas isso não é uma coisa muito bem definida. Agora, no marketing direto, não. Você determina exatamente quem é que vai receber a sua mensagem. Algumas dessas mensagens de marketing direto têm um caráter de percepção pejorativa. A gente não gosta de receber muito telefonema de telemarketing, tem que tomar cuidado na forma como esse telemarketing é conduzido. Muitos dos e-mails de marketing são direcionados direto para a caixa de spam e para o lixo eletrônico. Então, essas são características que devem ser consideradas. Mas, é um tipo de disciplina de comunicação de marketing bem barata, mais barata que as demais e que tem alta seletividade. gente, chegamos aí à última situação, problema para a gente resolver na disciplina e aqui eu quis fazer uma cortesia para vocês. Logo mais, vocês vão se deparar com as suas avaliações e nessa situação, problema, eu coloquei uma questão de marketing que costuma cair muito por aí em relação ao P de promoção ou comunicação integrada de marketing para você entender como é que cai nos exames, nos concursos, já estar familiarizado e ter um excelente desempenho na sua avaliação. Então, vamos resolver essa situação junto, essa questão? Acompanhe só, o texto base da questão e há uma tendência muito forte de que a gente comece a encontrar questões com grande texto base que levem a gente a refletir para depois somente chegar ali ao comando da questão. Veja só, grande parte das atividades de organizações empresariais é sujeita a regulamentação estatal. Há exemplos das demonstrações financeiras das empresas de capital aberto e das especificações de produtos definidas pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, nessa primeira parte dessa questão, vai aprendendo a destrinchar, separar. Está falando o seguinte, que existem regulamentações para determinados setores. Agência Nacional da Telefonia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional das Águas, Agência Nacional das Telecomunicações e fora as agências reguladoras, por exemplo, todas as empresas têm que apresentar balanço, tem que fazer o seu balanço anual. Então, começou falando assim, olha, tem setores que têm uma regulação que já é uma regulação do governo, uma regulação imposta por lei. Vamos continuar, ver o que segue falando aí nesse texto base. Opa, outra informação, além da regulamentação estatal, há setores que utilizam mecanismos de autorregulamentação, ou seja, não é do governo, não é uma lei. E o setor de comunicação publicitária é um deles que se orienta por definições do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Então, essa é a informação que ele está introduzindo, veja só, a informação que ele está introduzindo é a seguinte, existem setores que são regulados, existe uma regulação estatal que incide diretamente sobre alguns setores, mas outros setores, como o setor da comunicação publicitária, criou ele próprio um conselho para estabelecer as melhores práticas de conduta ética e repelir as condutas antiéticas. Você quer ver um exemplo? Uma propaganda que tinha antigamente de maquiagem que erotizava muitas meninas, criancinhas, menininhas de pouca idade, oito anos, sete, oito anos, falando que estavam se maquiando para encontrar namorado, é uma mensagem enviesada, antiética, porque essa mensagem estava direcionando as crianças para uma erotização precoce. Então, veja, se não existe uma legislação e esse setor tem um conselho, esse conselho deve ter força, uma força baseada na representatividade dos seus membros para trazer de volta ou para repelir essa conduta antiética no marketing. Então, esse aí é o escopo, o texto base, aquilo que introduz, está falando que existe uma regulamentação para tratar das questões éticas. Existem os setores que são regulados pelo governo e existem setores que são regulados por autorregulação, que eles próprios construíram seus conselhos de ética. Prosseguindo. Este conselho, falando em relação da publicidade, analisa o componente ético das atividades do setor com base no seu código de ética e em suas próprias resoluções. Porém, não trata de tudo. Por exemplo, tem alguns setores da política a política eleitoral. A propaganda política é analisada por um tribunal eleitoral. E tem outros setores que têm a própria regulamentação. Então, o setor bancário. O próprio setor bancário, ele já tem um código de ética para as propagandas da área bancária. E o setor jornalístico também tem essa mesma regulação. Então, está aí. Esse é o Enad. Uma questão que caiu no Enad de Administração em 2012 e o Enad é um exame que todos nós somos submetidos temporariamente, esporadicamente. O que ele apresentou? Apresentou uma conversa enorme ali a respeito da regulamentação e da ética nas atividades. alguns setores têm uma ética a regulação governamental e outros têm uma própria regulamentação. Deu um exemplo os bancos, a mídia e a própria área de propaganda. Agora, vamos ver o que ele propõe como desafio nessa questão. Que é o seguinte. Agora, o comando. Considerando o contexto, avalia as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Primeiro, a autorregulamentação é uma alternativa adicional de controle sobre possíveis desvios éticos entre organizações dos setores que adotam. Isso está certo? Perfeito, né? Se é uma autorregulamentação, é uma regulamentação que vai além da regulamentação do governo. Então, todas as alternativas que falem que as duas são erradas ou que a primeira asserção está errada, você já elimina. E agora, tem uma relação de causa e consequência. Por quê? Só vai valer se a segunda estiver certa, não é? Vamos ver. Executivos de empresas de setores autorregulamentados atuam em um ambiente ético bem estruturado, o que permite que se desprendam das regulações externas oriundas de agências governamentais, já que tem referências setoriais. Gente, aqui é uma questão de direito, na verdade. Por quê? Porque uma regulamentação interna do próprio setor não pode se sobrepor, não pode se desprender de uma regulamentação maior que permeia o ambiente como um todo. Então, essa segunda asserção está errada. E aí, o que a gente deve procurar? Vamos ver lá a resposta entre as possíveis alternativas. Bom, a alternativa A, a asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras. Não, porque a 2 não é, né? Então, a asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira, nem vale a pena ver isso. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, certo? E a 2 é falsa, perfeito, porque não dá para ser, só porque você tem uma regulamentação do próprio setor, não quer dizer que você não tem que cumprir a lei. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra C. viu só? Então, é desse jeito que você vai acabar encontrando questões nas suas avaliações. Com esse treinamento, com essa forma de abordar a questão, não vai ter erro. Pessoal, agora é o momento em que você deve tirar todas as dúvidas dos conteúdos trabalhados na nossa teleaula, na teleaula 4, em que a gente trabalhou o P de promoção, que na verdade diz respeito à comunicação integrada de marketing, que envolve várias disciplinas de marketing. Eu vou permitir, vou te dar uma abertura, se você desejar tirar qualquer outra dúvida que eventualmente possa ter ficado em relação às outras teleaulas, pode também mandar a sua contribuição. Eu vou aguardar alguns minutos aqui, essa contribuição, essa participação, a sua opinião sobre os conteúdos que foram trabalhados e, claro, as suas dúvidas e logo na sequência eu volto para a gente fazer uma síntese da teleaula e da disciplina, de tudo que a gente abordou até agora, para que você esteja preparado para usufruir dessas competências que você adquiriu ao longo da disciplina de composto mercadológico. e aí 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 Gente do céu Acabou mesmo, né? Como eu disse para você, no dia que eu me apresentei, falei, puxa, eu estou com bastante sorte que esse semestre eu vou trabalhar a disciplina de composto mercadológico, porque é uma disciplina muito voltada para situações que a gente está familiarizado no dia a dia. Não é verdade que você está acostumado com as oferta, não é verdade que você está acostumado com as ofertas, com aquilo que você compra para satisfazer as suas necessidades? Não é verdade que você vai até uma loja que você vai até uma loja que é um dos pontos de interação, tipo de distribuidor, um tipo de canal de venda que é utilizado para te levar o produto lá do fabricante até o momento que você vai consumir? E aí Não é verdade que você vai fazer o preço? Não é verdade que você vai fazer o preço? Não é verdade que você vai fazer o preço? Não é verdade que você vai fazer o preço? Não é verdade que você vai fazer o preço? O preço dos concorrentes estão praticando? Mas, particularmente, tem que considerar a percepção de valor do cliente, a percepção de justiça e qual é a expectativa que ele tem em relação ao sacrifício que ele tem para obter aquela solução. Não somente o sacrifício monetário, o dinheiro, mas o sacrifício psicológico, o sacrifício de tempo, o sacrifício de energia para que ele consiga a solução que ele necessita. E, finalmente, hoje a gente viu que o P de promoção não é só um P, é um C na verdade, C de sim, comunicação integrada de marketing, que uma mensagem deve seguir um conjunto de etapas, que devo decidir o quê? E, como, quem, como dizer simbolicamente, como dizer formalmente aquela mensagem, que eu devo despertar, devo fazer uma mensagem que seja atrativa, que despete o interesse, que leve ao desejo e conduza a ação. E que eu posso utilizar a propaganda, a publicidade, as promoções de vendas, eventos de experiência, relações públicas, marketing direto, vendas diretas, tudo nesse processo. Um conjunto completo de instrumentos que vão embasar todo o conhecimento que você vai construir sobre essa base que a gente conseguiu estabelecer com o composto mercadológico. Quero agradecer muito, desejar que você tenha um bom proveito de tudo que a gente conversou aqui, se saia bem, desempenhe muito bem nas suas avaliações, e que nós possamos nos encontrar no futuro, aí, todos gozando de saúde, de energia, de esperança e de dias melhores. Então, um forte abraço para você, um sincero abraço e até um próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto